O portal AgroLink está no seminário do FITUS, a segunda edição em Porto Alegre. Eu estou agora com José Carlos Verli, da Universidade do Porto Rico, que vai falar sobre os riscos da agricultura intensiva no clima tropical. Tudo bem? Me conta um pouquinho sobre o teu tema na palestra de hoje. Oi, tudo bem? Nós vamos estar trabalhando sobre aspectos fitossanitários, enfermidades, pragas que estão atingindo os cultivos, principalmente os cultivos tropicais, como soja, milho, cultivos que estão sendo atacados por uma série de pragas e doenças novas, que são conhecidas como invasoras e que encontram ambientes favoráveis para a disseminação e causando severas perdas na produção econômica e, consequentemente, prejuízos sociais bastante grandes em várias áreas, não só no Brasil, mas várias áreas no planeta todo. José, a agricultura intensiva é conhecida pela força, por ser muito forte. Eu queria que tu me explicasse quais são os riscos no clima tropical. Uma das coisas importantes que tem a organização que se tem por detrás de estabelecer a agricultura intensiva nos sistemas tropicais, onde você tem cultivos em larga escala, de mesmas espécies, de mesmas variedades, uniformidade genética, é excelente para a produção intensiva. Ao mesmo tempo, essas condições e esses ambientes propiciam condições extremamente favoráveis para a multiplicação e disseminação de pragas e enfermidades. Então, um conjunto de estratégias e de planejamento de prevenção deve ser desenvolvido para que esses cultivos, que são tremendamente suscetíveis a pragas e enfermidades, não venham a sucumbir, a se perder todos com o desenvolvimento dessas doenças e enfermidades. Eu conversei com José Carlos Verde, da Universidade de Porto Rico, e ele está no segundo seminário do Instituto FITAS, de Porto Alegre, Aline Merladete, para o Portal Agrolin.